A Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina divulgou que houve redução no número de homicídios em todo o estado. A pesquisa também apontou que o maior número das vítimas são homens envolvidos com tráfico de drogas. Divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina mostram que houve redução no número de homicídios em todo o estado. O número de homicídios dolosos, aqueles quando a intenção de matar, apresentou queda em Itajaí em 2012. Foram 33 contra 53 registrados em 2011. Foram dois fatores primordiais. Primeiro, o reforço do efetivo, novos policiais que no segundo semestre ingressaram aqui no batalhão. E também com o levantamento de informações que foram feitas tanto pela sessão de planejamento aqui do batalhão, quanto também pela sessão de inteligência dos nossos policiais. Então, foram dois fatores primordiais, que foi a vinda de novos policiais e também utilizando o efetivo já existente para áreas mais críticas da cidade. Os bairros com mais registro são os de São Vicente, Cordeiros e Promorar. Assim como todo o estado, aqui em Itajaí o maior número das vítimas são homens envolvidos com o tráfico de drogas. O que também apresentou redução em Itajaí foram os furtos. Em 2011, ocorreram 2.219 furtos. No ano de 2012, a PM registrou 2.005, 214 a menos. A presença da polícia no centro da cidade e nos demais bairros faz com que a população se sinta mais segura. Com certeza, eu acho que a polícia hoje tem que estar mais ativa em todos os lugares, em todos os pontos da cidade para inibir o crime. Eu me sinto mais protegido com a polícia nas ruas, para a gente ter com quem recorrer se acontecer alguma coisa. E também a presença da polícia inibe a ação dos miliantes. E se a população está de acordo com o trabalho da PM, a avaliação de quem busca o bem do cidadão é de satisfação pela redução dos homicídios. A gente tem alguns bairros com maior número de crimes, a gente poderia destacar o bairro São Vicente, o bairro Cordeiros, como alguns dos bairros que tem maior índice de crimes. E esses bairros, por ter um número mais elevado de crimes, com certeza a polícia militar tem procurado atuar de maneira mais incisiva nessas localidades. E agora chegou o momento da gente ficar por dentro das últimas notícias esportivas de Itajaí e região. E quem traz tudo para a gente, claro, é Carlos Maganin. Boa tarde, Maganin. O que temos de informação para hoje? Boa tarde, Luciana. Primeiro, bom retorno, né? Obrigada. Bom retorno, amiciar notícias e muito esporte. Vamos falar do futebol. Agora, esse começo de ano, os campeonatos estaduais estão começando a preparar o início e, claro, os clubes contratando. E aqui em Santa Catarina, o Criciúma apresentou mais dois reforços para essa temporada 2013. Os goleiros Elton Leite e Darlay chegaram para disputar a camisa número um do Tigre. Dois goleiros contratados, então, para o campeonato catarinense. Durante a disputa do campeonato catarinense e também o Brasileirão, já que o Criciúma também, além do catarinense, está no Brasileirão. Fechados com o tricolor do sul de Santa Catarina desde o final do ano passado, eles foram anunciados oficialmente na tarde de ontem, no estádio Alberto Yusse. Com 22 anos, Elton Leite é natural de Belo Horizonte. Tem passagem pelo Atlético Mineiro, América Mineiro, o Goiás, o Grêmio, o Corinthians, o Corinthians Paranaense, né? O Boa Esporte e também disputou a última edição da Série B, com o rebaixado de Patinga. Elton é filho do ex-goleiro também, João Leite, que fez história no Atlético Mineiro por 14 anos, entre 76 e 88, 91 e 92. E também disputou aí um título nacional, o Brasileiro Sub-20, pelo Grêmio. Outro que chega também para brigar nesse espaço de goleiro entre as traves é Darley. Não confundir com o goleiro Darley, que era do Grêmio, né? O Darley, ele é natural de Pedro Leopoldo, também em Minas. 23 anos, assim como Elton Leite, iniciou nas categorias de base do Galo Mineiro. Quando estava no Atlético Mineiro, ele foi vendido para a Holanda. No ano passado, o jogador atuou pelo Náutico. E ontem nós falamos sobre o amistoso entre Camburu e Atlético de Birama. O primeiro dos dois jogos treinos acertados entre os dois clubes foi adiado. A partida agendada para ontem foi remarcada para hoje, devido às fortes chuvas que caíram na região. A decisão foi tomada em conjunto entre as comissões técnicas das duas agremiações. As chuvas acentuadas na cidade de Camburu e não diferente aqui em Itajaí, comprometeram a utilização de todos os campos. Como na baixada, está sendo preparada a liberação de toda a estrutura para o campeonato catarinense e a drenagem está em adequação, a direção resolveu então, em consenso com o Camburu, não fazer a partida de ontem. Desta forma, o primeiro jogo é hoje, 4 horas da tarde em Camburu, no estádio Robertão. Já na sexta-feira, dia 11, as equipes voltam a se enfrentar, mas aí em Ibirama. A realização das duas partidas preparatórias para o estadual, porém, assim como o jogo treino antes marcado para terça, vai depender também, claro, das condições do tempo. Mas, por enquanto, confirmado para hoje no Robertão. E ontem, o Havaí apresentou, formalmente, mais três reforços para a temporada. As equipes de Santa Catarina se preparando. Zagueiro Pablo, o lateral Paulinho e o volante Ricardinho. Zagueiro Pablo, 21 anos, estava no Grêmio, revelado pelo Quixadá. O defensor carrega passagens pelo Ceará, pelo Tiradentes também do Ceará e o PSV da Holanda. Já o lateral Paulinho, de 29 anos, estava no Atlético Goianense. O jogador surgiu para o futebol profissional, atuando pelo Rádio, do interior de São Paulo. No decorrer da carreira, aí atuou com equipes maiores. Atlético Paranaense, o Novo Hamburgo e aí o Luverdense. Já o volante Ricardinho, também que foi anunciado pelo Havaí, 23 anos, é de Vila Nova. Foi revelado pelo Goiás. Além disso, atuou no Rio Branco, de São Paulo também. Na segunda-feira, nós falamos sobre a lei de incentivo do esporte. As entidades esportivas e atletas estão convidados e convocados a participar do seminário de capacitação para os projetos da lei de incentivo ao esporte. E como a superintendente Elisabeth comentou, é hoje, quarta-feira, 5 horas da tarde, no auditório principal da Prefeitura de Itajaí. O curso tem como objetivo prestar esclarecimentos referentes à elaboração, captação de recursos e prestação de contas. As inscrições para os projetos esportivos, a serem beneficiados pela lei do município, lei municipal de incentivo ao esporte, seguem abertas até o dia 21 de janeiro. As propostas devem ser entregues e protocoladas na Fundação Municipal de Esportes e Lazer, na rua Alberto Werner, 44, Vila Operária, aos fundos ali do prédio da Prefeitura. E a avaliação vai ser feita até o dia 31 de janeiro. E a última informação do esporte, Luciana, o Marcílio Dias, presidente Marlon Bendini, fez uma reunião com mais 11, 12 pessoas e tratou da definição da eleição do Conselho Deliberativo do clube. A primeira movimentação deste ano, ali no Gigantão das Avenidas, é a preparação para o Conselho Deliberativo. Porque, por enquanto, jogadores não têm nenhum sinal ainda de contratações, nada. Por enquanto, não, até porque o Marcílio Dias começa só na segunda divisão da metade do ano em diante. Tá certo, Magalhães, amanhã mais informações, então, aqui no Esporte News. Com certeza, mais informações, até lá. Tá joia, obrigada, até amanhã. A gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com uma reportagem sobre os cursos de teatro Infanto Juvenil e Adulto, oferecidos pela Casa da Cultura Didi Brandão. Quer se inscrever? Ainda dá tempo. O MCA Notícias volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho